Chegou a hora, agora é só alegria Mil sertanejo, um programa pra família Chegou a hora, é meu programa preferido Mil sertanejo é o programa mais querido Smartphone também tem mil sertanejo Este programa é mil, é brasileiro Mil sertanejo assistido em todo o Brasil E com vocês, Francisco Mil Alô meu povo, sejam todos bem-vindos ao Mil sertanejo A partir de agora já está no ar o meu, o seu, o nosso Mil sertanejo Aqui na PUC TV Goiás, na Casa da Mãe Aparecida E no nosso canal no Youtube Mil Sertanejo Sejam todos bem-vindos, eu quero convidar você a embarcar comigo nessa emoção Chamada Mil Sertanejo Acompanhe comigo as novidades, o nosso café com prosa E os nossos convidados Confira comigo como será hoje O nosso Mil Sertanejo aqui No nosso canal Mil Sertanejo Na nossa PUC TV Goiás, confira comigo Amarildo Amarildo Alô meu povo, já estamos de volta aqui com o Mil Sertanejo Estamos aqui na Estância Tamboril O maior banco genético do gado gileiteiro do Brasil E hoje nós vamos receber aqui um convidado todo especial Esse menino que vem fazendo um trabalho lindo Estourado em todo o Brasil Quero convidar aqui para cantar para vocês e trocar dois dedos de prosa comigo Chega para cá, Felipe Nunes Ô meu companheiro Como é que você está? Rapaz, tem dia que eu estou bom, mas tem dia que eu estou bom demais Como é que você está, meu irmão? Bem demais, graças a Deus Bem demais, graças a Deus Seja bem-vindo Todos vocês que estão aí nos acompanhando em casa, nos assistindo Um prazer muito grande começar o dia aqui junto com você Essa prosa maravilhosa Rapaz, você é muito mais bonito pessoalmente Ô cara, obrigado Você também é um cara feiçoado demais Você está doido Está bom demais, esse programa só tem gente bonita aqui hoje Pois é, sempre bem recebidos aqui na Estância Tamboril Seja bem-vindo a esse lugar lindo Rapaz, que lugar maravilhoso, viu? A gente estava brigando aqui para ver qual cenário ficava mais bonito Mas não tem lógica aqui, só tem coisa linda Nós gravamos aqui na Estância Tamboril durante 30 anos Tem cenário para nunca repetir aqui na Tamboril Nunca, nunca Pode ficar à vontade aqui que vocês têm lugar para gravar muitos programas aí Desde já quero agradecer Meu amigo Amarildo Amigo Reinaldo Calboy A todos aqui da Estância Tamboril E para iniciar, vamos ao que interessa, né? Ouvir Felipe Nunes Então sim, vamos fazer nossa música Essa música que foi uma das músicas que levou a gente para todo o Brasil Foi a nossa música que mais tocou no Brasil inteiro Levou a gente para o Norte, Nordeste Para o Mato Grosso Para todo lugar do Brasil, graças a Deus O Parazão, o Vé de Açúcar Tem lugar que essa música chegou que a gente não chegou ainda Mas se Deus quiser, vamos chegar aí no Brasil inteiro E estou com vocês aqui no Mio Sertanejo Felipe Nunes E o Bebe Azeringuei, mais ou menos assim Chama E nos primeiros dias estava tudo bem Bebezinho pra cá, amorzinho pra lá Pra fazer amor a qualquer lugar, era lugar Trocava a cama no sofá Mas logo foi pintando seu desinteresse Nadei, nadei na praia e morri de sede E tudo acabou quando você trocou meu nome pelo dele Foi bom te conhecer Só desejo o seu bem Pena que eu fui de beber azé ninguém Foi bom te conhecer Só desejo o seu bem Pena que eu fui de beber azé ninguém A culpa é do coração que você não tem A culpa é do coração que você não tem Felipe, eu acho que quase todo ser humano na vida já viveu um pedacinho dessa história Se não passou por essa história, ainda vai passar Vai passar ainda, viu? Já aconteceu com você? Rapaz, eu acho que já Seja sincero Umas duas vezes Cara, é uma história que com certeza é a que a gente tá brincando aqui Mas realmente, sempre rola Você tem uma ex, um ex ali Que você fica com o nome na cabeça E volta e meia, você tá do lado da mulher que é presente agora A futura atual E aí você solta o nome Falar em ex, nós temos um verso, né? Que falando de ex Eu nunca voltei com ex, viu? Não Nunca E por isso eu fiz até esse verso Que você volta pro outro da sua mãe Mas não volta pra desgraça Tem uma moda falando sobre ex aí? Cara, eu tenho Uma na agulha Ou sobre ex, ou apaixonado Cara, tem onda aqui, ó A três por quatro Três por quatro? Então eu vou mandar o verso nosso Pode E você manda ela Combinado assim? Combinado Então vamos lá Chega assim, ó Mais ou menos assim, ó Tem três verdades no mundo Que agora eu vou contar pra vocês Cerveja é igual banho Tem que tomar no mínimo trinta vezes por mês O homem que chamar um truco Tem que aguentar no peito um seis Você volta pro outro da sua mãe Mas não volta pra desgraça de ex Vamos logo pro refrão Mas quando eu vou pagar a conta Vejo só três por quatro Na minha carteira Da tremedeira Da batedeira E a saideira Virou de novo a primeira Mas quando eu vou pagar a conta Vejo só três por quatro Na minha carteira Da tremedeira Da batedeira E a saideira Virou de novo a primeira Meu Deus do céu Jogou fora tudo Mas esqueceu a três por quatro Da minha carteira A ex Rapaz Você conhece o Paulo Antônio? Paulo Antônio Paulo Antônio Paulo Antônio é Vem cá, Paulo Antônio Chega aqui Faz sua voz aqui Vem cá Esse é o fazendeiro Aqui da Estância Tamboril Esse é o proprietário Proprietário Isso Paulo Antônio Fala Boa noite aí Pro pessoal Do Mil Sertanejo Boa noite Você quer cantar Uma modinha Com o Felipe Nunes? Sim Quer? Então vamos lá agora Felipe Nunes Aqui ó Fica aqui ó Programa Qual música você sabe? Aí ó Qual música você sabe cantar? Pode tirar a máscara Pra cantar Tira aqui a máscara Aí Bom demais Qual é a música Que você sabe? Essa é da casa Da casa? Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Então vamos lá agora Com vocês Com vocês então Paulo Antônio e Felipe Nunes Aqui no Mil Sertanejo Vai lá Canta agora Toca Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o seu nome cresça Enche esse lugar Enche esse lugar Apareça Que o seu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Aí sim Mas o louvor O louvor já é verdadeiro Ainda mais na criança Obrigado, Paulo Antônio Gente, então Felipe Nunes Antes de agradar o patrão Eu gostaria de cantar De convidar pra cantar Mais uma moda O que o Felipe Nunes Preparou pra nós Aqui no Mil Sertanejo Vamos fazer assim A gente tá lançando Um projeto novo É Um projeto de regravações Músicas que Tavam no nosso repertório Da época do boteco Da época que a gente Rodava Brasília Que eu sou de Brasília Pra quem não sabe Então você é candanga Isso Não, candanga É o pessoal que construiu Brasília Nós é brasiliense Mas enfim A gente rodou muito ali Nos botecos de Brasília E tem nossas referências E a gente gravou um DVD Pelas nossas referências Músicas que a gente gosta de cantar E gosta de ouvir Vamos fazer assim Esse bolero aqui, cara Que é um trem Que quem não tá apaixonado Quem não tá sofrendo de amor Sofre só de ouvir Essa música aqui Bora Rapaz, essa daqui Quem não tá sofrendo de amor Essa sofre só de ouvir Eu queria me apaixonar Pelo menos uma vez na vida Viu, Felipe Nunes Só pra ver se dói Basta apenas um sorriso Pra que eu volte pra você Esse amor não tá perdido Não há nada proibido Não tem nada pra esconder Basta apenas um sorriso Um sorriso é o perdão Um sorriso muda tudo Um sorriso muda o mundo E faz feliz E faz feliz um coração Eu já quebrei a cara Procurando por aí Abraço igual ao seu Você nunca se aproximou de mim Amores que vieram me causar o tanto mal Você é diferente Você é especial As bocas que beijei E eram geladas sem sabor Os campos que abracei Brincaram de fazer amor Nas camas que eu deitei Eu só amarrotei lençol Meu mundo sem o seu É feito a terra sem o sol Segura assim, bebê Mais uma música apaixonada demais aqui Gosto quanto sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida minha sanha Minha tiça me arranha Me deixando quase louco Gosto quanto seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha pupila dilata No segundo ela relata Que o meu amor é ser Como é que é, Felipe? Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim Um puro mel Que eu guardei Para adoçar um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Um alto astral Te amar é um bem Que apaga qualquer mar Continua, pode seguir Continua, pode seguir Eu já Eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que desfaça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer Para te esquecer O que é que eu vou fazer Para não sofrer O que é que eu faço Para você voltar Para minha vida Vira vazia Vira vazia Saudade sua Dia nublado Vendo gelado Noite sem lua Vira vazia De sentimento Noite sem lua No abandono Eu não aguento Vira vazia Vira vazia Saudade sua Dia nublado Vendo gelado Noite sem lua Vira vazia Vira vazia Vira vazia Noite sem sono No abandono Eu não aguento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Rapaz, Felipe Quem não aguenta é eu O pessoal que está aí Do outro lado da tela Assistindo Eu estou muito feliz, Felipe Hoje é um momento Muito especial para mim Dizer que está aqui na PUC TV Estreando aqui na PUC TV Com convidado tão especial E esse nosso projeto É um projeto Vem há anos E tem vários parceiros Que sempre acreditou No nosso projeto Inclusive, como eu já disse O Amarildo aqui da Tamboril Meu amigo Reinaldo Calboy Meu amigo Gilvan Lá do Arroz Realengo Pedro e o Marlei Da Raça Rodeio Dentre outros amigos Que acreditam no nosso projeto E hoje para mim É um dia realmente Muito especial Por ter recebido esse convite Para trazer o Mil Sertanejo Aqui para a PUC TV Goiás A casa da nossa mãe aparecida E você está aqui para mim Hoje é um momento especial Tenho certeza que você ganhou Mais um parceiro desse programa Estou muito feliz aqui De poder fazer parte E ainda mais De dar o pontapé inicial Aqui na PUC TV Que é uma TV que Quanto certeza é respeitada No Brasil inteiro No nosso canal no Youtube Com certeza Que já está muito grande Está chegando a 100 mil Hoje nós bate os 100 mil inscritos Vamos bater os 100 mil Então vamos pedir para o povo inscrever Gente, se inscrevam aí Pelo amor de Deus No Mil Sertanejo E você que tem muitos seguidores No Instagram Manda o povo seguir nós Pelo amor de Deus Pessoal, segue lá O Mil Sertanejo no Instagram Se inscreve no canal do Youtube Vamos bater 100 mil aqui Fazer como disse o Tiringa Mete o dedo aí Aperta o dedo É só meter o dedo E ativa o sininho lá Que daqui um dia O programa do Felipe Nunes está lá As nossas redes sociais Francisco Mil Ponto Oficial Mil Sertanejo O Instagram também De Felipe Nunes Felipe Nunes Cantor Entrou lá E acessa lá Tem muita novidade Para vocês aí chegando Muita coisa boa Vocês não perdem por esperar Nós vamos ali agradar o patrão E nós já voltamos Vamos lá Mas é rapidinho Não saia daí Dois minutos Nós estamos de volta com você Aqui no Mil Sertanejo E com vocês Francisco Mil E com vocês Para obter e garantir a qualidade Do arroz realengo Os cuidados devem iniciar Ainda na lavoura Selecionando as melhores sementes E adotando práticas agrícolas sustentáveis Todos esses cuidados São feitos para entregar a você Um arroz de qualidade Isento de qualquer contaminante E garantindo a segurança alimentar E o sabor dos produtos realengo Arroz realengo Feito pensando em você Diegão Supermercado A diferença de um bom atendimento Já começa quando você chega Nossa variedade é ampla Para o que você procura Por isso somos uma equipe que trabalha com amor Para dar o que você busca em atendimento Residencial Morada do Bosque 2 Quadra 28 Lote 14 Diegão Supermercado Há 26 anos Com a certeza do menor preço E com vocês Francisco Mil Alô meu povo Estamos de volta aqui no Mil Sertanejo Francisco Mil sou eu Eu vou chegando aqui no Mil Sertanejo Já vou dizendo como é que é Meu microfone é preto Mas não é café Sou bom de bola Mas não sou Pelé Sou bom no tapa Mas sou muito melhor no pé Sou ruim demais para os homens Mas sou bom demais para a mulher Grande Felipe Felipe você é bom para a mulher também? Rapaz A gente tenta né Inclusive eu quero te convidar Tá tomando água hein? Tô Rapaz deixa eu mandar um abraço para o Eduardo Da água cristalina Eduardo ó Top demais do Brasil Estamos aqui hidratando né Felipe? Com certeza viu Melhor do Brasil E é do nosso Goiás né Hoje nós estamos tomando água Porque ontem foi o suco da confusão E a água é isso Rapaz não fala não bicho Você tá doido Nós gostamos viu Caldinho de cana de vez em quando é bom Fazer alguns agradecimentos aqui Enquanto você prepara mais um Quero agradecer aqui o Serjão né O Sérgio Reis Lá da Serralheria Reis Sérgio forte abraço para vocês Estrutura metálica Portões, pinturas e reformas em geral Forte abraço para você Sérgio Raça Rodeio Arroz Realengo Estilos Barbearia Clube R7 Academia WM Geradores Excelenciar Ar Condicionado E a Meta Calçados e Celaria A Meta É um parceiro Uma fábrica há 70 anos Fabrica calçados Tá chegando no Mil Sertanejo aqui Quero abraçar o Ilha Lá da cidade de Silvânia Inclusive A próxima live Mil Sertanejo Que agora tem uma live Todo fim de mês Uma grande live Mil Sertanejo A próxima live em Silvânia Com a dupla Tula e Max A nossa segunda live Já estamos fechados Com o Felipe Nunes Com certeza Eu já falei para vocês Que agora vocês tem um parceiro Para a vida inteira Estamos juntos Hashtag é nós Unido igual o cano de carabina É Daqui é só para mil Mil, mil e mil Vamos mais uma moda Vamos mais uma moda então Aqui no Mil Sertanejo Com o Felipe Nunes Para vocês aqui Na casa da mãe Simbora sim Só mais uma vez Chegou tarde de novo Hora extra de novo Outra vez eu sentindo em você Um perfume que nunca foi seu Nem meu Tá escrito na testa que você me testa Eu caio no seu jogo Coração acredita Mas olha a razão Te acusando de novo Mas falta coragem Pra acabar O que os olhos não veem Coração vai deixando passar Mente só mais uma vez Mente só mais uma, duas, três A mentira contada mil vezes vai vir a verdade É pior te perder do que ter você pela metade Mente só mais uma vez Mente só mais uma, duas, três A mentira contada mil vezes vai vir a verdade É pior te perder do que ter você pela metade Se agachou E já são quantos DVDs gravados? Cara, a gente tem... Na verdade assim, DVD de grande porte a gente tem dois E a gente gravou agora um acústico É um acústico que assim, eu não conto como DVD Porque é um projeto que eu vou levar ele pra vida inteira Quando sempre que a gente puder aí A gente vai tá fazendo esse projeto E aí tá gravando algumas músicas Músicas que a gente gosta de ouvir Que a gente gosta de cantar Músicas que tá no nosso cotidiano E nem sempre a gente pode cantar Porque no nosso show a gente canta muita música nossa Canta muita música que tá atual no mercado E às vezes a gente deixa de cantar essas músicas Que a gente gosta, que fica ali Que a gente gosta de ouvir E aí a gente faz essa seleção O nome do projeto é Hoje Pode Tá vindo aí sensacional E eu quero dividir com vocês de casa Vocês que estão aí nos assistindo Essa experiência que é de ouvir e cantar o que a gente gosta E tá sensacional E a gente tem nosso DVD O primeiro, Um Sonho Outra Vez Que é um DVD que a gente gravou em Goiânia Lá na Santa Fé Quero mandar um abraço pra toda a direção da Santa Fé E assim, a gente gravou esse projeto Foi um projeto que levou, mostrou a nossa cara Pro mercado Brasil e nacional E aí a gente gravou Antes da pandemia, antes de chegar a pandemia A gente gravou o Melhor Hora do Dia A gente gravou esse DVD também Que foi um DVD sensacional Um DVD todo pra cima Gravamos em Twitter aí De levar essa música mais pro Norte, Nordeste Mais forrosada É uma maneira mais swingada Mas infelizmente chegou a pandemia Deu uma segurada em nós E segurou um pouco nossa onda Mas eu acho que pra gente aprender Evoluir Essa pandemia tá aí pra todos nós evoluirmos Pra todos nós crescermos E aprender a amar mais o próximo Amar mais Ser mais compreensível com as pessoas também Eu acho que veio pra gente aprender Muita gente ainda não aprendeu não Tem que aprender muito ainda Mas Deus tá mostrando Tem que aprender Na verdade a vida é uma escola Que você vive aprendendo e morre sem saber nada Com certeza Inclusive eu quero oferecer a próxima música Logo após a música eu vou te contar Dizer algo pra você aqui sobre Concluindo o que você disse Mas eu quero ouvir mais Mais Felipe Nunes cantando Vamos cantar E eu quero oferecer pra todo o pessoal do estado do Pará Nossa audiência lá É lá em cima Pessoal de Marabá Meu amigo Alex Saquita Lá no litoral Lá em Salinas Salinópolis Em Capanema Pessoal que tá assistindo a gente Em Capitão Poço Marabá Itupiranga Novo Repartimento Aquele Parazão Velho de Açúcar Belém do Pará Pensa no lugar que eu amo De coração pessoal do Pará Lá de Marabá O Caio Vita e Tinã Um grande abraço pra vocês Menino O melhor lugar do mundo Se eu falar em Marabá Quem tá assistindo a gente O veinho do Arroz Realengo O Gilvão do Arroz Realengo O cara que me Meu parceiro Essa música vai pra vocês aí Que estão no estado do Pará E todo o Brasil Simbora Vamos fazer uma música aqui Que é da cara do Pará A cara do pessoal Que é animado O cara pra cima Vamos de Eu Fico Rico O nome da música Quando você bebe Você fica rico Eu fico Rapaz Eu acho que nós Ficamos milionários Eu fico rico e valente Simbora cantar essa daqui Você não pode ficar falando Muito do Pará não Senão meu cinegrafista Volta pra lá O Isaac Oh, saudade Chama Eu sou uma cara tímida Meio difícil de entrosar Eu sou ruim de barulho Não tem as manhas de chegar É só questão de copo Pro jogo virar É só questão de copo Pro jogo virar Meu golzinho Vira Land Rover Hoje eu tô Tudo pra mim é game over Minha profissão Nem eu sei o que é Doutor juiz, cantor Eu posso ser o que você quiser Eu fico rico Eu tô em cima das meninas Fazendo eu vir O dono de posto de gasolina Eu fico rico O meu dinheiro é de mentira Mas no meu movimento A mulherada pira Eu fico rico Eu tô em cima das meninas Fazendo eu vir O dono de posto de gasolina Eu fico rico O meu dinheiro é de mentira Mas no meu movimento A mulherada pira Você tá doido Pessoal dança ou não dança O que é isso? Dança coladinho Lá chama piseiro É, eu pisei apaixonado Inclusive eu gravei essa música Junto com meu parceiro Mandar um abraço aqui pra ele O Vitor Fernandes Tá estourado no Brasil Olha, falando desse momento De pandemia que vivemos Inclusive a nossa amiga Marilda Passou por um momento difícil Por esse coronavírus E eu também em fevereiro Adquiri esse vírus E logo após o vírus Passamos por uma picada Foi uma picada dormindo Por um escorpião Esse aqui não é mais não E as pessoas E as pessoas começaram a falar pra mim Falou, meu, você tem que começar a rezar mais Você tem que começar a orar mais Porque tem alguma coisa errada Eu acho que Até o Messias, né? Jesus que foi perfeito em sua forma física Tanto no seu caráter Sofreu aflições Imagina nós Que somos falhos Mas esse período de pandemia Que sirva de exemplo para as pessoas Eu sou um cara que eu vou sempre estar de pé Enquanto Deus permitir Uma coisa que eu aprendi Que ninguém vai derrubar Quem Deus escolheu pra estar de pé Então assim Se eu viver somente hoje Ou mais 30 anos A minha oração é só agradecer Eu sou grato a Deus Por tudo que Ele fez na minha vida Pela minha família Pelos meus amigos Eu sou grato a Deus Pelo dom da vida Então tudo é sobre a permissão de Deus Eu estava narrando o rodeio Em Santa Fé No estado do Pará E aí eu precisei voltar correndo O Gilvan, lá da Rosé Alenco Me trouxe até o aeroporto do Marabá Eu não teria o rodeio no domingo E domingo era dia de finados E eu peguei um voo Marabá Desse para até Brasília Na sua terra De lá pegamos uma lotação Correndo para encontrar Minhas irmãs Porque eu tenho lá Que Deus já levou A minha mãe Meu sobrinho E o meu único irmão Homem que Deus o tem Então as minhas irmãs Me ligaram e falaram Já que você está vendo Nós vamos te esperar então Para poder visitar Quando eu cheguei no cemitério Quando eu vi as minhas irmãs Desoladas Cada um em um canto E aí um já tinha ido No túmulo levar Eu comecei a fazer Uma conclusão da minha vida Porque na vida Hoje o Felipe Nunes Tem um caminho a seguir Você escolheu a sua carreira O Francisco Mil Assim como o Daniel O Wolverine Cada um tem um caminho Para seguir Só que o final da estrada De todo mundo É ali no cemitério Então assim Esse vírus veio Para as pessoas Poderem amar mais Estar mais próximo Perdoar Porque muitas das vezes Nós deixamos de participar Da vida das pessoas Que amamos em vida Para levar flores Para os mortos Então nesse dia Quando eu cheguei no cemitério Eu cheguei nessa conclusão Que eu vou participar mais Eu tenho participado mais Da vida dos meus filhos Da vida da minha família Da vida das minhas irmãs Da vida dos meus amigos Porque nunca se sabe Quando é o último dia Que você vai poder dar um abraço Dizer um eu te amo Você poder perdoar Você poder abraçar E estar junto com essa pessoa Então nós queremos deixar Essa mensagem aqui Independente né Felipe De crença ou de religião Mas dizer que agradecer É sempre a mais linda De todas as orações E a minha palavra sempre É hashtag gratidão Com certeza A gente tem que ser grato Só desse vento Está batendo aqui Essa brisa gostosa Está batendo aqui A gente tem que agradecer A Deus Em primeiro lugar E tem muita gente Que fala que não acredita Que tem outras religiões Tem outras crenças Que creem em outras coisas Mas agradeça Só de você estar respirando Só de você ter oportunidade De levantar de manhã Agradeça Fala muito obrigado Vou começar mais um dia E comece mais um dia Porque assim A vida da gente É muito corrida Às vezes no trânsito Às vezes no elevador Que demora Você já começa a ficar estressado Você está atrasado Você entra dentro do carro Você sai da garagem Já está aquele trânsito Abençoado lá fora E já começa a pesar o dia Então assim A gente tem que tentar Ser o mais leve Da hora que levanta Da hora que vai deitar Ser o mais leve Pensar no próximo Às vezes deixar A vez Porque assim Deixa passar na frente Que a sua hora vai chegar Às vezes é pra você Dar uma atrasadinha Pra você não acontecer Uma coisa pior lá na frente Vamos de mais música? Vamos fazer o povo chorar Então vamos chorar O sorrir E o sertanejo O Felipe Nunes Pra você Chama na bota Boa Segura a gente Oh meu Deus do céu Chama A gente fica tão mal Depois da discussão Acho que é o final Dessa relação Não falei de verdade Foi da boca pra fora Você saiu com raiva Batendo a porta Não deu meia hora Já tá aqui de volta Eu deveria adivinhar E não sofrer tanto Você me pede chorando Desculpa, eu desculpo Mas fala que a culpa Foi minha, eu assumo Não tem outro jeito A gente se ama Ama até seus defeitos Seu ciúme, bobo Sua cara emburrada E até os seus dramas Não tem outro jeito A gente combina É limão e tequila Mota, sertaneja Luís com gelo E boteco de esquina Não tem outro jeito A gente se ama Ama até seus defeitos Seu ciúme, bobo Sua cara emburrada E até os seus dramas Não tem outro jeito A gente combina É limão e tequila O meu sertanejo Luís com gelo e boteco de esquina A gente combina Grande Felipe Nunes O meu sertanejo O meu sertanejo O meu sertanejo O meu sertanejo Alô meu povo Eu sou o Francisco Mil E estou passando aqui Para fazer um convite Muito especial para você Dizer que todas as terças Às 20h30 Você tem um encontro Marcado comigo No meu sertanejo Aqui na casa da mãe Na PUC TV Goiás Eu te encontro aqui Todas as terças Às 20h30 Para obter e garantir Para obter e garantir A qualidade do arroz realengo Os cuidados devem iniciar Ainda na lavoura Selecionando as melhores sementes E adotando práticas agrícolas sustentáveis Todos esses cuidados São feitos para entregar a você Um arroz de qualidade Isento de qualquer contaminante Garantindo a segurança alimentar E o sabor dos produtos realengo Arroz realengo Feito pensando em você E com vocês Francisco Mil Alô meu povo Sejam todos bem-vindos O Café com Prosa de hoje Com certeza é muito especial Porque hoje nós estamos aqui No maior berço No maior banco Do gileiteiro do mundo E ao meu lado aqui Nada mais nada menos Que ele Ele que é conhecido mundialmente Com essa genética linda Amarildo Muito boa noite Amarildo É uma satisfação imensa Poder estar aqui Tomando esse café com Prosa contigo Eu que agradeço Francisco Mil Pela sua presença aqui É uma alegria muito grande Poder receber você E sua equipe Aqui esta noite Antes de mais nada A gente pode Moiar o bigo aqui um pouquinho É É bom tomar um café Vamos brindar com o café Brindar com o cafézinho aqui É porque Café com leite e Prosa né É o cafézinho está doce né Amarildo Muito obrigado Por me receber aqui Eu quero agradecer Desde já Toda a equipe do Mil Sertanejo Da Wolver Media Por você abrir as portas Da Tamboril Esse lugar tão lindo Esse lugar tão conhecido Esse lugar que muitas pessoas Sonho Quando nós anunciamos que o Mil Sertanejo Agora seria gravado Todas as suas edições aqui Na Estância Tamboril As pessoas começaram a mandar mensagem Eu quero ir conhecer a Tamboril Com você Eu fico muito feliz E espero mesmo Que as pessoas venham Conhecer a Estância Tamboril né Porque aqui hoje É considerado A maior faculdade Ao céu aberto né Porque hoje A gente tem um trabalho De genética Que é reconhecido hoje Tanto nacional Como internacionalmente E existe aí Um cruzamento Que faz muito sucesso No mundo Do leiteiro aí Que é a raça girolanda Você poderia falar pra gente Como é a raça Esse cruzamento O que acontece A raça giro É uma raça indiana Que tem histórico De vida de um animal Até 30 anos Né E você vê animal De 24, 25, 30 anos aí Então muito longívo E o giro Tem uma vantagem Muito grande Porque além de ser longívo É um animal Muito resistente Né Ao clima tropical Que está adaptado Ao calor E principalmente Aqui da região Né No Brasil Que é um país tropical Então adapta muito bem Prova disso Esse giro Que é de origem indiana Hoje A Índia vem buscar Essa genética Aqui no Brasil Então nós temos aqui O giro Que não tem problema De carrapato Né O giro Por causa de adaptação Correta ao clima tropical Não tem problema De carrapato Não tem problema De mosca de chifre Não tem problema De casco Um animal muito resistente Com esse animal resistente Hoje No Brasil Se criou O girolando Quem é o girolando O girolando É uma raça É uma raça Que surgiu Do cruzamento Do holandês Com o gir Que hoje É uma raça Que é responsável Por 80% Do leite Produzido no Brasil 80% Dos animais Leiteiros Nos currais Do Brasil Hoje É o girolando Que é Decorrência Do cruzamento Do gir Com o holandês E com esse animal Aqui Você cruzando Com touros Com PTAs Altos De leite Os top 10 Do holandês Você produz Um animal Que é o meio sangue O girolando Meio sangue Então você produz Um animal Super diferenciado Produzindo aí Acima de 35 quilos De leite Nós temos aqui Na fazenda Animais com 60 50 70 quilos De leite Você olha Essa vaca aqui É uma vaca De 14 15 anos A domada É uma vaca Que vai fazer 15 anos Agora no final do ano Você olha pra ela Um animal Extremamente jovem Elegante Bonito E ela não demonstra Ter essa idade Então Quando você fala De uma outra raça Um animal Que com 4 5 anos Já está indo Para o frigorífico Não suporta Então você olha Um animal desse Com uma longevidade E olha pra ela Parece que ela está muito jovem Amarildo E sobre ser hoje Se tornar Por ter se tornado Hoje o maior banco Do giro e leiteiro Do mundo E as pessoas falam hoje Daquela novela Que nós assistimos Quando éramos criança Da barriga de aluguel Então já é possível Porque hoje Aqui na Tamboril Vocês produzem Um embrião pronto Do giro Exatamente A gente produz Do giro e do girolando Então a gente usa As receptoras De outras raças Que não Passa sangue A gente faz A fertilização in vitro É o forte da Tamboril Colocando em barriga de aluguel Em todo o país A gente faz no Pará Faz no Manaus Faz no Minas Faz em Goiás Faz no Tocantins Manda pra fora Exporta também Exportação Faz um trabalho Muito grande nesse sentido A gente está produzindo Embriões E melhorando a genética No Brasil E no mundo todo Com certeza Onde todo Só pra você ter uma noção Francisco A média nacional De uma vaca leiteira No Brasil É 3.8 Não chega a 4 litros Por vaca Aqui na Tamboril Os animais São tudo acima De 35 kg de leite Então a produção 10 vezes mais E essas animais Aqui não comem mais Do que os animais Que produzem 3, 4 litros Então é esse ganho Que tem Então as pessoas Tem que ganhar tempo Ganhar tempo Significa não comprar animal É comprar genética E gostaria de deixar Uma mensagem Pra todos os pais E mães Do Brasil Você que disse Que gosta muito De ouvir os nossos poemas Quando nós falamos Um poema Gostaria de finalizar aqui Falando um poema Do regresso Que tem o O adeus papai e mamãe Quando a gente parte Quando a gente vai embora Em busca de melhoras E tem aquele Que é quando a gente Tá retornando pra casa Tá bom? Eu quero aquele retorno Você quer o retorno? É Eu sou apaixonado Por esse poema E Adeus papai e adeus mamãe O seu filho está de volta Para pedir sua benção Eu sei que a sua voz Não sai cortada Pela emoção E nem precisa dizer nada Deixa as lágrimas derramadas Banharem meu peito de dor Eu que vivi Papaizinho 20 anos sem carinho Quero agora o seu amor Papai Como o senhor está velhinho Seus cabelos estão branquinhos Forastados Sem fim Vejo na parede A fotografia da mãezinha Que um dia Eu deixei a chorar Parece que ela me disse Filho Como estou feliz Em ver você regressar Parti pra fazer riqueza Pra tirar-me da pobreza Eu, a meu pai E a minha mãezinha Mas compreendi Tarde demais Que eram os meus velhos pais A maior riqueza que eu tinha Deixando essa mensagem aqui Do nosso Café com Prosa hoje Que Deus possa te abençoar sempre Você e toda a sua família Viu, Amarildo? E Nós sabemos que você passou Um período difícil aí Da sua vida Na sua saúde E eu fico muito grato a Deus Por Deus ter Restabelecido a sua saúde E por ter oportunidade De te conhecer As pessoas Vêm aqui na sua casa Na sua residência Te conhecer Porque realmente Sabe Vêm conhecer pessoalmente A história desse homem Lutador Desse cara Pai de família Desse cara Companheiro Desse cara Humilde Que não faz excepção De pessoas Que recebe todos De braços abertos Aqui na Estância Tamboril Meu muito obrigado Obrigado a você Francisco Difícil né Quando tu fala No pai Fala no meu pai Que maior moído Que eu tive Complicado Eu me emociono Lembrando de tudo O que aconteceu Na minha vida Eu pensei que Eu não voltava mais A ver isso aqui Eu senti em alguns momentos Que eu não conseguiria voltar Deus é tão misericordioso Tão prazeroso Que traz pessoas maravilhosas Você vê O Josivan está ali Queria muito Que ele viesse Comigo aqui O Josivan É uma pessoa Que nunca Em momento algum Me deixa Ele, o Reinaldo Meus filhos São os filhos Que São os filhos Que Deus me colocou Na terra Que Deus coloca Na vida da gente Meus filhos carnais Também O Bruno e Amanda Meu neto Paulo Antônio Tantos amigos Tantas pessoas Que torceram E choraram por mim Nesses dias todos Amém É isso aí gente Está aqui o Reinaldo Calbó O Josivan Uma coisa que a gente Não dá valor É na questão da respiração Gente Deus nos dá de graça Nunca cobrou nada Hoje a gente está tendo aí A dificuldade De encontrar oxigênio Para poder respirar Você pagando Caro E não respira Você Porque naquele momento ali Rapaz Você troca tudo Pelo Pelo ar Para respirar E hoje As pessoas Acordam de manhã Ainda reclamam Ainda Já sai reclamando Esse seu resumo Realmente Eu trouxe Para minha vida E realmente Poder entender Que o ar Que respiramos Realmente É uma riqueza Que o dinheiro Não pode comprar Nós precisamos mais Adorar Aproximar Abraçar as pessoas E falar que gosta dela Levantar cedo E pegar o telefone E ligar para alguém Que você gosta E fala Eu amo você Eu gosto de você Porque lá no leito De hospital Ninguém ficou perto de mim Só ele Amarildo Em momento algum Ele me deixou Chorei muito Muito, muito, muito Naquele momento ali Eu senti a presença de Deus Muito próximo de mim Falando Você pode Você se Consegue Você vai vencer Eu me lembrei De uma frase Do Charlie Chaplin Que disse assim A vida Ela é uma peça de teatro Que não permite ensaios Então viva Abraça Respeite Ame intensamente Antes que a cortina se feche E o espetáculo A peça termine sem aplausos Quero aproveitar A audiência do seu programa Francisco Que agradecer A todos os amigos Os amigos especiais Que estão aqui do meu lado Representando A todos Que torceram muito por mim Que foram milhares Em especial Agradecer O pastor Guimarães O padre Luiz Fernando de Velavista As irmãs Muita gente Muitas correntes De orações Que fizeram por mim Minha família Que Deus tem certeza Que sofreu muito Com esse momento difícil Que nós passamos Não passou só eu Meus colegas de trabalho Aqui da fazenda Porque eles não são Meus funcionários Eles são meus irmãos Uns são meus filhos Eu acompanho O desespero do baiano Dos meninos todos Então eu sou Muito agradecido a Deus Por estar aqui hoje Novamente No meio novamente De todos vocês aqui Então só tem a agradecer Francisco A casa é sua Tamo junto Deus abençoe sempre E pra finalizar O nosso café com prosa Mais uma frase Que eu me lembrei Quando eu vejo O desestato Desse menino aqui Todos os dias Alegria Contagiante Que esse menino Acorda pela manhã Passando E essa energia positiva Eu vou pegar sempre pra mim Viu Reinaldo Cowboy Eu me lembrei Que um dia Me perguntaram assim Falou Mil Por que você está Sempre sorrindo Você não tem tristeza Não tem tempo ruim Pra você Você não tem problema Foi aí que eu me lembrei De uma frase Do Bob Marley Dos stories Do Reinaldo Cowboy Pra que eu vou levar A vida tão a sério Se a vida é uma alucinante aventura Da qual jamais Sairemos vivos dela É isso aí galera Francisco Mil Aqui na Estância Tamboril Com o Marildo Rimou hein Francisco Mil Na Estância Tamboril Foi o nosso café Com prosa de hoje Muito obrigado A todos vocês Um forte abraço E com vocês Francisco Mil Para obter e garantir A qualidade do arroz realengo Os cuidados devem iniciar Ainda na lavoura Selecionando as melhores sementes E adotando práticas agrícolas sustentáveis Todos esses cuidados São feitos Para entregar a você Um arroz de qualidade Isento de qualquer contaminante Garantindo a segurança alimentar E o sabor dos produtos realengo Arroz realengo Feito pensando em você Diegão Supermercado A diferença de um bom atendimento Já começa quando você chega Nossa variedade é ampla Para o que você procura Por isso somos uma equipe Que trabalha com amor Para dar o que você busca em atendimento Residencial Morada do Bosque 2 Quadra 28 Lote 14 Diegão Supermercado Há 26 anos Com a certeza do menor preço E com vocês Francisco Mil Alô meu povo Já estamos de volta com você Aqui no Mil Sertanejo E eu quero voltar Já agradecendo A meu amigo Junis Mar Novo parceiro Que está chegando aqui No Mil Sertanejo Dá uma focada Nesse boné lindo aqui Big Joe Que ele mandou pra nós Olha aí Felipe Pra você ver Rapaz bonito Eu vou querer o meu Saiu ali de fininho Você pode ter certeza Vamos pegar um com ele ali Olha só Euro Poços Artesiana Ele que fura poço Para esse povo beber água Tudo nessa região Do estado de Goiás Rapaz Você está doido O melhor do Brasil Certeza sem dúvida Junis Mar parceiro Seja bem vindo ao Mil Sertanejo Seja bem vindo a essa parceria Muito obrigado Por acreditar no projeto No Mil Sertanejo Pode ter certeza Que nós estamos juntos Abraçados nessa causa aí E nós vamos de moda Que o povo quer saber de moda De Felipe Nunes Vamos cantar Vamos cantar demais Essas músicas Como eu já falei Do projeto Hoje Pode Hoje Pode Destramelar uma Porque eu tenho certeza Que ele vai dar vontade Bora trabalhar Vamos de moda Felipe Nunes Aqui no Mil Sertanejo Chama na bota Guilherme Sotiago Um abraço Os meninos Sem noites de lua Sem rumo na rua Em busca de um bar Pra tentar te esquecer Eu chego atrasado Tá todo fechado Não tenho ninguém Nem lugar pra beber Eu volto pra casa De cabeça cheia Relógio marcando Meia noite e meia O whisky sem gelo Tá na prateleira Eu pego e bebo Eu pego e bebo Bebo, bebo, bebo A noite inteira Tô na solidão Ouvindo o modão Eu só sei sofrer Pensando em você Tô na solidão E o meu coração Tá despedaçado Tô apaixonado Chorando Largado Segura mais um assim Um abraço Meus amigos Israel e Rodolfo Vem Ê Bastião Mais uma aqui Ê Bastião Segura nós aí Essa é da Bastião Essa é, viu Bruta demais Sentimento dividido No tempo perdido Buscando te ter Sinto no ar Que respiro Seu cheiro E prefiro Não lembrar você Ficam marcas evidentes Que vive presente No meu coração Por caminhos diferentes O amor entre a gente Não teve razão Mas já chega Assim não dá Desculpa, amor Vou te deixar Sei que vai me entender Adeus Vou dar paz pro coração Nessa solidão Nessa solidão Tá difícil viver Vou subir da sua vida A única saída É ter que esquecer É ter que esquecer Vou dar paz pro coração Nessa solidão Tá difícil viver Vou dar paz pro coração Vou subir na sua vida Vou subir na sua vida A única saída É ter que esquecer Você 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 Rapaz Ouvindo essa moda Eu lembrei de um amigo meu Apaixonado demais Na conta Lá da Celaria Gaúcha O Neto Aguiar O cara que eu carrega ele aqui Do lado esquerdo Pode mandar uma cela de mangalaga Não E ele manda mesmo Ele manda mesmo O Neto Agenda Melhor Qualidade É o cara que coloca a butina no meu pé O chapéu na minha cabeça É o cara que me ajuda Com a minha equipe Uma butina dessa boa Dessa Não, pode ir na Celaria Gaúcha Aqui pode boi pisar em cima Acabar pisar em cima Que não machuca Esse cara tá comigo Na época quando eu não tava na TV Quando não tinha rodeio pra fazer Não tinha cavalgada Quando não tava no cerimonial do estado Esse cara sempre me apoiou Foi comigo A mesma pessoa a vida inteira Eu sou grato Gratidão Ao Neto da Gaúcha Cautra Que nós carregamos aqui A gente fala Celaria Gaúcha Mas agora é Gaúcha Cautra Bom demais Avenida Quintino Bocaiúva 357 Campinas Bom demais Vou lá em Campinas Chega lá Você pode falar assim Francisco Mil mandou vir aqui Pra você me atender Pode falar só dessa forma Então fechou Eu sou o Felipe Nunes Ele vai te conhecer Ele tá assistindo Grande parceiro nosso Chega lá na Celaria Gaúcha Na Gaúcha Cautra Na Quintino Bocaiúva Fala assim Neto eu vim aqui Francisco Mil que mandou vir aqui E ele vai te receber Beleza então Vou pegar a minha cela do Mangalaga E ele fabrica viu Lá vem de barato Porque ele fabrica a cela do Mangalaga A cela do Mangalaga Do cavalo do meu filho Ganhei dele Parceria Parceria via direct Essa daí Via direct Tá certo Vamos mais uma moda aí Vamos fazer mais uma Do nosso DVD Hoje Pode Essa daqui É uma música Que a gente fez Eu sou muito fã Não era né Eu sou muito fã Desse cara que Construiu sua história Aqui na terra E uma história Que com certeza Muito linda Todo mundo Que admirou O trabalho dele Com certeza Vai admirar Pro resto da vida E ele deixou um legado Uma história muito bonita E vamos fazer As modas dele Aqui pra vocês agora Chama lá na bota Chama lá na bota Chama lá na bota Chama lá na bota Bateu com a porta Na minha cara E disse Vou embora E sem pensar em nada Você jogou fora Nossa história O amor Que eu te dei Menos de 24 horas Vem notícias suas Seus beijos espalhados No meio da rua Pois a fé Devei essa sua postura Foi infantil demais Você passou da conta Me explique seu desespero Se entregando pra outro Tão cedo demais Se tava confiante Voltou aqui porque Deve ser Deve ser pra ouvir eu dizer É que lá fora Não achou ninguém melhor que eu Se agora descobriu que ama O problema é seu Tá chorando Acho melhor parar Se depender de mim Não achou ninguém melhor que eu Se agora descobriu que ama O problema é seu Tá chorando Acho melhor parar Se depender de mim As lágrimas vão te afogar O que venho fazer aqui Se quer me ouvir Se quer me ouvir Vou te dizer A verdade de tudo Que você queria saber Não sou culpado Pelos seus erros Quem diria que um dia Os papéis iam se inverter E não toque mais No nome dela Não tem nada a ver Suas coisas já deixei lá fora Já pode ir embora Vou dizer o que é Que ela tem Que não tem você Então senta Escuta calado E vê se não chora Ela fez o amor Que um dia você Jogou fora Foi ela quem pegou Na minha mão Quando você soltou Foi ela quem me aceitou Do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela quem me ajudou A levantar Quando eu caí Foi ela quem enxugou As minhas lágrimas Me fez sorrir Ela me aceitou Do jeito que eu sou E é com ela Que eu estou Meu Deus do céu Felipe, olha Muita emoção Gratidão imensa a Deus Por ter você aqui hoje É uma pena que estamos chegando Ao fim, né De mais um mil sertanejos Mas eu quero dizer Que nós estreamos aqui Na casa da mãe Com o pé direito Estreamos aqui Na casa da mãe Aparecida Com o coração aberto O peito cheio de amor E com a gratidão imensa De ter você aqui Dos telespectadores E pelo convite E como eu Tenho uma escrita minha De uma homenagem Que eu fiz A Nossa Senhora Aparecida Eu acho que independente De crença ou de religião Eu acho que cada um Acredita Tem a sua crença As pessoas precisam entender Que a crença A crença Ela não está fixada Em nenhuma religião Ou fixada Em alguma faixada De igreja Eu sou muito grato A nossa mãe Que vem conduzindo sempre Passando na frente Abrindo os caminhos E eu queria te convidar Para nós encerrarmos O Mil Sertanejo hoje Com homenagem A minha mãe De pele morena Eu vou falar aqui A minha homenagem Que eu fiz a ela E você finaliza cantando Mas antes de finalizar cantando Quero que você dê aí Os seus agradecimentos Cara, eu só quero agradecer A todos vocês aqui Do Mil Sertanejo Você, Francisco Você não é dez não O cara é mil mesmo Muito obrigado É um prazer Muito grande conhecer você E estar junto com vocês aqui Somando Espero que de uma certa forma Somando com vocês aí Para a gente começar Com o pé direito Aqui na PUC TV Agradecer a toda a direção Da PUC TV E a todos vocês Danielzinho pelo convite Aqui O cara entrou em contato Com a gente Cara, você quer dar uma força Você quer estar lá junto Com a gente no programa Para mim é uma honra Para mim é um prazer Vocês que estão dando uma força Para o meu trabalho E eu agradeço demais Um grande abraço Para todos vocês Que estão nos assistindo Fiquem com Deus Deus abençoe cada um de vocês E quem quer contratar Felipe Nunes Liga para qual telefone Entra lá no nosso Instagram E no nosso telefone Aqui também Chama aí Contrata o nosso show Se Deus quiser Esse trem está acabando Essa pandemia está acabando Nós vamos poder trabalhar Muito nesse Brasil E levar o que a gente mais ama Que é a nossa música Que é o nosso trabalho Obrigado, meu irmão Tamo junto Obrigado a vocês E a minha homenagem Nós queremos finalizar O Mil Sertanejo A minha homenagem A Nossa Senhora Aparecida É mais ou menos assim Essa noite eu tive um sonho O mais lindo da minha jornada Eu sonhei que montava Em um cavalo branco Era um cavalo que tinha asas Eu me ajeitei sobre os arreios Segurei o meu chapéu O animal abriu as asas Deixou a minha casa E me levou até os céus E numa portaria brilhante Que ofuscou minha visão Eu apiei do tal cavalo E o lugar não tinha chão Eu caminhava sobre as nuvens Nem dava para acreditar Até então Eu não sabia O que eu fazia Naquele lugar E ao ouvir a voz De um anjo Eu fui tirando O meu chapéu E ele me disse Seja bem-vindo Calbói O meu nome é Gabriel Logo adiante Eu vi Deus Jesus sentado A sua direita Curioso para o anjo Eu perguntei Por que é que tem Um trono vazio Aí então Ele me respondeu Aquele é o de Nossa Senhora Que foi na terra Em uma missão Ela foi abençoar Uma festa de peão Quando abre a porta Do brite Que viaja um girete E tem um anjo Ao seu lado E em toda festa De rodeio Ela tem este cuidado Então pude ver lá de cima Nunca me esqueça Aquela cena A multidão na arquibancada Aguardando um show na arena Então pude ver Uma luz Imensa Brilhando sobre Todo aquele povo E eu fui me virando Para o anjo E perguntando Para ele de novo E agora O que é aquela luz Que brilha sobre toda a multidão Aí então ele me disse Acorda cowboy Pega o microfone E leva a explicação E diga para aquele povo Do jeito que eu te digo agora Que esta luz Que brilha sobre vocês É o manto sagrado De Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Cuida do meu coração Cuida do meu coração Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Obrigado Brasil Obrigado Felipe Nunes Até a semana que vem Nós estamos de volta com vocês No meu sertaneiro O que é 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 o que